2, 2, 2 E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Jebala Galera, antes de começar o vídeo aqui Tô passando pra avisar vocês que eu acabei abrindo uma rifa aí de um gabinete gamer Com uma fonte da Corsair de 600 watts e duas ventoinhas por apenas 9 reais, tá? O link tá na descrição, conto com o apoio de vocês Mano, realmente aí, quem for comprar, quem for ajudar Tô com o agradecer de coração Se você não vai comprar, não vai ajudar, não fica criticando não, mano, tá? Então compra aí, quem for comprar, fortalece Tamo juntão, agradeço de coração Quem não for comprar, só não comprar, tá? Lembrando que ninguém é obrigado, mas quem comprar vai estar me ajudando bastante Porque o YouTube caiu bastante a monetização E se continuar nessa pegada, infelizmente Eu vou ter que dar uma pausa pro canal indeterminado aí Ou quem sabe parar com o canal, porque tá complicado Beleza, gente? Então, a rifinha foi o modo que eu fiz aí pra poder pagar as contas mensais O link tá na descrição, clica aí Apoie o Jebalão, 9 reais Tamo junto e aguardo vocês aí, valeu, boa sorte a todos Temos uma base na cidade de Vibor, tá? Pra explicar o motivo da treta Da bala comendo, véi Pula, seu filha da mãe Nossa, tudo diferente aqui, véi Temos um mercadinho ali, ó Boa Conseguiu o remédio, galera, que precisava Eu vou até tomar Talvez agora saia a nossa gripe Nós temos uma base da cidade, véi E não é base pequena, véi E não é base pequena, véi Uma base bem ali, ó O cara aqui na minha frente, ó O cara aqui na minha frente, ó Acho que ele só desmaiou Morreu Morreu, morreu, morreu Boa, galera Foi só um, mano Deixa eu guardar essas caias aqui Boa, matamos o cara aqui, véi Pegar essa mochila militar dele Não sei se é o cara da base Não sei se é o cara da base Mas eu tava aqui na cidade de Vibor Esperançaram a minha doença Nossa, ele tinha uma aug danificada também Mas a dele não tinha carregador Mas a dele não tinha carregador A minha tá muito danificada a minha Muito, a dele tá melhor que a minha Vamos pegar a aug dele Boa, galera Conseguiu matar um cara aqui, hein Nossa, a dele acho que é melhor pra mirar Se não me engano Se não me engano Pô, cara, eu não sei agora, hein A gente fez barulho Caramba, esse cara foi só um tiro, véi Deixa eu ver se ele tem mais alguma coisa aqui Beleza A bota dele tá mais seca A minha também tá seca agora Então vamos filé Filé, galera Um abridor de lata Importante Essa muniçãozinha aqui Vambora Vamos ficar esperto Que tem uma base ainda da cidade E a gente Deu um tiro aqui E possa ser que tenha mais cara Por aqui, galera Acho que eu vou dar um chego Ali no arfield Serrotão Arma do Odibob Opa Que maravilha, mano Achamos um coletinho balístico Aí, galera Menos mal, né Ah, véi Não acredito Que susto Maldito Tava escondido O safado, mano Tem um cara aqui comigo Tem um cara aqui comigo Olá, meu amigo Como você está? Como você está, mano? Meu dedo não está furindo O cara aqui, vem cá O que é o seu nome, meu amigo? O que é o seu nome? Meu nome é Roberto Carlos Ô, Roberto Carlos O meu nome é Ronaldinho Pedarra Yeah, Ronaldinho, mano O cara falou com ele Roberto Carlos, véi É o seu amigo Dentro da zona Ei, Roberto Carlos Meu amigo É a cidade de Camenca Vamos, Roberto Carlos Vamos, vamos Vamos, mano Seguem-me, por favor Vamos lá Agora ele vai até você, mate Aí você faz a feira aí com ele O Roberto Carlos Vamos, bora Vamos, bora Esse cara sou eu Senão eu mato Bora, aqui é Roberto Carlos Aqui, Roberto Carlos Ele está perdido, mano Ei Roberto Carlos, vamos Sim, sim, sim Meu amigo Meu amigo Está aqui Eu só perco Você é amigo, mano Sim, meu amigo Está dentro Ok, bom dia É, estou fora Falou com o amigo dele Ele está vindo Fazer Good luck Roberto Carlos O nome do cara Roberto Ele está zoando Com certeza, né, mano? Com certeza Zoando pra caramba, velho Gringo, velho Vambora Está vindo na casinha vermelha Aqui, nas saídas da área Ele está vindo, está mirando Dois, 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 dois Já era Tem outro Tem outro Ah, morri Três, três, sangramento Morreu também? Não Não Ele só pega o cara Passa só uma bandagem rapidão Tenta voltar, vou matar esse cara Eu deitei e pedi de morto, mano Porque meu tiro tava pegando tudo na Na moitinha e o cara tava tancando, tá ligado? Então esse cara foi, véi Relaxa, macho, tudo sob controle Tenta pegar esse cara Você atirou no que nele? De AK, eu acertei bastante tiro nele, véi Eu acertei no outro também Mas é... Ele acho que morreu, né, o outro aqui Acho que morreu Talvez ele pegou a negativa, talvez eu não sei se eu matei o outro também Tô vendo o cara Será que tem outro cara, mano? Acho que são só esses dois mesmo Ele tá atindo em quem ali? Ele tá atindo em alguém na casa vermelha? Vermelha? Aham Tava do lado da casa vermelha Talvez ele te finalizou, ele tava vivo Caramba, tô vindo uma neblina nervosa Nossa, pior que vai reiniciar, né? Putz Tentar rushar nesse cara e pegar ele, véi Quando for reiniciar eu te aviso Tá, onde você morreu? Exatamente Lá da casa vermelha Ah, então ele tá te lootando Lá de fora? Tô vendo ele, né? Tem, lá de fora Merda Ah, matei, morri, mate Vamos voltar, corre Matei os dois, matei os dois, bora Os dois estavam vivos ainda? Tava Caraca Boa, vamos voltar Matei, morri, mano Tava 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 Obrigado.